Olá pessoal, eu sou Jário, sou proprietário da Academia de Cães Atos em Anapos, Goiás. Venho através do meu canal compartilhar toda a minha experiência adquirida aos 30 anos como adestrador e criador. Inscreva-se no meu canal e não se esqueça de deixar o like. Inscreva-se no meu canal e não se esqueça de deixar o like. Inscreva-se no meu canal e não se esqueça de deixar a propriedade da Academia de Cães Atos como nome do Criador. Esse vídeo de hoje vamos falar sobre como dar o medicamento, que seja via oral, via subcutânea ou via intramuscular. Ok pessoal? Além de eu demonstrar com a florzinha que é uma cadelinha da raça SRD, tem umas teclas antigas que você pode fazer também. É, descreva o que o animal gosta de comer, é claro, se o animal estiver comendo, se estiver doente ele não vai comer. Dá um pedaço, para não dizer que isso é um salsicha, dá um pedaço de salsicha, para ele, um pedaço, você pode ver o pedaço, se eu for primeiro. E o seguinte você põe dentro e dá para ela uma em seguida. Então, o animal não vai ter que embaralhar nem tempo de respirar, ele vai comer rapidinho. Mas e se o cachorro tá doente? Se o cachorro não come petisco, se o animal tá com problema intestinal, alguma coisa, enfim. Não consegue abrir a boca dele. Vou ensinar duas ou três técnicas agora que você possa fazer com o seu pet na sua casa, tá? Tô com comprimido aqui, que é uma vitamina, um espato que ele usa a presença tomada, certo? Eu vou dar um comprimido pra você entender como é o procedimento, certo? Então, veja bem, sempre eu coloco o comprimido da mão direita, mão direita, tá? Prozinha, pegar a prozinha aqui, em casa aqui, que é a melhor boca. Tá aqui, estenda a prozinha. Pessoal, eu posso ficar sentado, firmar as pernas, né? Eu não firmei, pra não sair do lugar. Eu posso pegar aqui, ó, a guia e amarrar na minha perna, pra não levantar e sair correndo. Se caso eu estiver sozinho, posso fazer isso com a guia. Eu já fico com o lado aqui, certo? E aí, o que acontece? Eu venho aqui com a mão esquerda, abro a boca dela aqui, ó, e pego essa pele aqui, ó, e põe pra dentro da boca aqui, ó. Porque se ela morder minha mão, ela vai morder a pele dela, então ela não vai me morder. Com a mão direita, eu venho aqui, ó, e coloco o comprimido lá embaixo, na garganta. E suja a mão. E vem a mão que suja e limpo tudinho aqui no nariz, ó, a barba tudinho no nariz. E, ó, vou soltar de uma vez, olha o que vai acontecer. Logo em seguida, ela limpou o nariz. Essa limpada do nariz que o animal fez, ela já engoliu o comprimido. Tá? Ah, Jairo, mas eu não consigo abrir a boca do animal. Então, você pode pegar dois barbantes, como esse, tá? Faz uma laçada aqui na ponta. Dois, com duas laçadas. Tá? Simples isso aqui, pessoal. Olha. Coloca na parte de cima primeiro, tá? As presas caminham aqui, ó, do lado, ó. Não precisa abrir a boca do animal. Mas olha como que a técnica é fácil pra você fazer. Eu venho aqui a pontinha, ó, passo aqui, ó. A boca tá fechada. Dou a volta aqui, como fosse o aparelho, ó. Coloco de cá. Ó. Firo perto aqui. Segura aqui na mão esquerda, ó. Segura. Vem com a outra mão aqui, põe na presa aqui, ó. Vou puxar. E ela vai abrir. Ó. Aqui, florzinha. Ó. Já vê aqui. Esse é o lado da boca. Certo? Vem com a outra aqui do mesmo jeito. Eu com a presa de baixo. Ó. E vem aqui, ó. Ela já abriu, ó. Começou aqui de abrir. Ela abriu, porque eu vim aqui a gente ficar aqui. Certo? E coloca lá de baixo. Trago aqui, ó. Marrei. Ó. Olha aqui. Certo? Eu marrei de dois lados. As presas. Olha aqui. Eu posso abrir o tanto que eu quiser a boca dela, ó. E uma segunda pessoa e vem. Por quê? Se ela tentar, ó. Eu sigo o tanto que eu quiser. Mas eu passei depois da presa. Para não escapulir, ó. Eu abro, fecho. Abro e fecho. E daí eu posso ir à mão na boca do animal. Se o animal morre a mão, coisa assim, ó. Ei, ei. Ó. Tentou passar a mão, você fica. Não, filmou. Ó. Não tem como. Eu dou o comprimido se o seu alvo quiser. Ó. Crozinha. Ó. E abro de novo. Certinho? Tá bom. Vou fazer essa uma demonstração. E ela tá segura aqui na minha perna, ó. Ela não vai pra lugar nenhum. Amarrada aqui, ó. É uma forma. Certinho, pessoal? Então é muito fácil de dar ali um comprimido. Ah, já. Se eu não consigo, de forma alguma, eu dar. Tem uma outra também aqui, ó. Se você não percebeu, hein, no seu cachorrinho, ó. O animal, mesmo que a boca fechada, ele tem um vazio aqui, ó. Entre os dentes com o outro. Aqui, ó. Um cálculo, eu já te mostro pra você. Olha aqui do lado aqui, ó. Tem um vazio. Então você pode enfiar, cortar a seringa aqui, ó. Serra a agulha e injetar o líquido. Fecha a boca e suja o nariz. Da mesma forma. Tá bom? E aí, pessoal, agora eu vou mostrar como que faz o medicamento subcutâneo. Olha. Tem várias formas. A arma comum, pessoal, o pessoal faz aqui subcutâneo, ó. Vou colocar de lado pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Puxa, pequena porzinha. Eles puxam aqui no torço aqui, ó. E fazem aqui. A outra forma é nesse vazio. Entra pro finalzinho da costela. Um papel aqui, ó. Puxa aqui. E faz com a área do corpo. Particularmente, eu gosto de fazer aqui. Por quê? Você pode fazer o medicamento aqui, criar um caroço. Fica mais difícil você abrir no animal. Agora, se eu faço o medicamento que dá uma relação, alerta alguma coisa assim, criar um caroço, eu posso abrir aqui embaixo e limpar o líquido. Então, eu aconselho a fazer esse espaço aqui. Aqui, os animais são mais fáceis pra te morder, tá mais próximo da cabeça. Olha, pode virar e te morder. Então, aqui tá mais distante se você for marrar com o animal, um pau, alguma coisa, vai ficar curtinho. Se você marrar com o curtir, olha aqui, ó. Como que vai chegar aqui? É impossível. Agora, que é mais fácil de morder os animais. É bravo. E outra forma de fazer, um medicamento intermuscular. O que é intermuscular? Do músculo. Na carne. Bem popular. Quero lembrar que esse vídeo é para pessoas acima de 18 anos, tá? Então, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, os quatro dedos aqui na virilha. E vem com a outra, vem com o dedo aqui, ó. Que é do presente. E segura aqui, ó. Tudo que estufou aqui é músculo, tá vendo? Ó, tudo que é músculo, tá vendo? Vou botar pra lá de cá, pra ver, por exemplo. Olha aqui, vou mostrar pra ele. Olha, eu tô com os quatro dedos aqui. E aperto aqui, ó. Aqui é músculo. E aqui, é claro que antes de eu injetar, eu preciso limpar. Ação alto, 70, limpar. E sempre cravo. Cravo não assim. Não pra baixo, não pra cima. Eu faço aqui, ó. Intermuscular reto. Como eu vou acertar o meu dedo, ó. Tá? Entendeu, pessoal? Ó, que ela limpe de novo, fazia esse carro. Vem. Vem cá. Ó. Intermuscular. Coloca aqui, os dedos aproximam. E aonde apontar. Acho que em linha reta aqui, tá? Em linha reta. Tá bom, pessoal? E aí, fala Jair, mas o animal morde. Se o animal morde, pessoal, barra ele curto. Sempre com mosquete. Dessa forma, o mosquete que roda, olha. Porque uma guia com mosquete que roda. Porque o seu animal fazer força, ele pode girar. Bater, ele vai se enfocar. Porque se você fazer laçada, igual isso aqui. Botar no pescoço do animal. Ele vai encoscar, vai rodar. Vai se matar. Então, sempre com guia, com mosquete rotativo. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu quero agradecer. Um forte abraço a todos. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Deixa a sua opinião para o próximo vídeo, tá? E não se esqueça de inscrever no meu canal. Um forte abraço, pessoal. E até mais. E aí E aí E aí